Esse vídeo gravado na hora do incêndio mostra a altura da fumaça. Apagar mesmo só para a Kombi não explodir, né? Porque é difícil, né? As chamas consumiram tudo. Nossa, velho, coitado do povo. Pegou fogo tudinho a mercadoria da mulher. O incêndio começou por volta de duas horas da madrugada do último domingo. A gente repara que não sobrou absolutamente nada da mercadoria que estava aqui nessa barraca. Além da barraca e da mercadoria, também foram consumidas aqueles dois carrinhos e essa Kombi. Tudo com muita mercadoria. Ali dá para ver, inclusive, alguns sapatos, que é exatamente o que o pessoal vendia aqui no local. Nós vamos conversar aqui agora com o proprietário, porque vocês montam essa banca aqui por volta de sexta-feira. Ontem à noite ligaram para você e você veio correndo. Exatamente. Ligaram em torno de umas três e meia, mas o fogo já tinha começado às duas e meia. Como eles estavam tentando apagar, não avisou a gente. E quando eu cheguei aqui hoje de manhã já estava só isso aqui, tudo queimado já. Você vendia o que aqui? Vendia calçados. Calçados em geral. Calçados infantis, adultos. Mais ou menos um prejuízo de quanto? Olha, uma avaliação por alto de uns setenta mil reais, juntando com a Kombi. Já tem mais de vinte anos que você trabalha aqui, nunca aconteceu nada parecido. Não, mais de vinte anos, sempre que eu deixei, nunca ouvi nada. Dessa proporção, eu acho que é a primeira vez que está acontecendo a Fereirip. O barco é forte. Não foi fácil. Não foi fácil, mas eu tenho muita fé em Deus. Vou recomeçar. Está acima de tudo, vou recomeçar. O fogo só não avançou mais, porque as bancas ao lado estavam vazias. A polícia científica fez uma perícia no local e as causas do incêndio vão ser investigadas. Tudo que era nosso estava aplicado aqui. Nós temos que agradecer agora a associação, aos feirantes, que estão nos apoiando, que estão nos ajudando, que estão colaborando com a gente, porque não é fácil, né? E a gente está aí na luta e não vamos abaixar a cabeça, não. Se deu certo, vamos erguer novamente. Obrigado.